Salve galera, beleza? A BR Play Game aqui, vamos continuar com a série aqui de a Play Day Rekin, né? A gente tinha parado aqui na mina e a gente consegue ver aqui, ó, onde tá os inimigos. Opa, tá vindo aqui o cara, eu acho. Mas o problema é que eu não sei se eles estão de capacete, na verdade, né? Porque se eu puder matar, eu vou matar aqui, ó. Eita, não dá pra ver, quando tiver assim não dá pra ver, mas tá de capacete sim, ó. Tá de capacete. Eita, lascou, mano. Vamos passar pra cá devagarzinho. Beleza, ele tem que chegar lá. Opa, tem mais lá. Hum, tem baú ali, putz. Vamos ver se temos alguma coisa pra fazer. Vamos fazer aqui, ó. Ah, caraca. Vacilei, 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 turma. Ih, já era, morri. Ah, morri, turma. Já morri, não tem... Já morri. Ah, vamos, vamos, corre, corre. Corre, turma, corre. Vamos ver, se eu vou morrer, eu vou passar aqui. Eu acho que uma porta lá em cima, vai. Ah, consegui sair, hein, turma. Não peguei nada, mas o importante é que eu fugi, ó. Ah, beleza. Caramba. Caramba, tem mais gente aqui. É, realmente, como vamos sair daqui? Oh, caraca, hein. Nossa, tem muita gente aqui, aí, turma. Opa, vai, entra, entra debaixo, aí. Caraca, quase, olha aí. Bom, turma, agora aqui a gente, aqui lascou pra gente passar. Vamos ter que passar despercebido aqui, mas eu não faço ideia de como. Aqui, ó, tem gente, ó, tem inimigo de todos os lados. Olha lá, o pessoal já tá vendo a gente. Vamos correr aqui. Agora lascou tudo. Vamos entrar aqui, vai. Olha lá, o cara vendo a gente lá de longe, lá. Vou derrotar esse aqui, que é um a menos. Olha aí, eu usei até errado, ali, ó. Bom. Bom, pelo menos um a gente se derrotou ali. Ó, tem um baú aqui pra pegar. Deixa eu só ver se tem alguém pra cá. Tá aqui, ó, tá tudo lá. Vamos pegar aqui, ó. Pegamos aqui cinco peças e resina. Beleza. O problema é que eles estão com capacete, aí fica difícil. Ah, e agora? Ah, eu vacilei. O que é que nós vamos fazer, Amicia? Ah, eu vou morrer de novo, vai. Vai, desce o globo. Opa. Boa, 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 consegui fugir. Bom, consegui fugir. Vamos subir, Amicia. Não será, menina? Eles vão nos achar. Encontra uma saída. Beleza, vamos lá. Lá deve ser mais seguro. Caraca, mano, pra onde eu vim aqui? Bom, esse aqui eu posso usar agora. Ó, lá em cima, lá tem um arqueiro. Esperar aquele arqueiro sair de lá, pra mim poder ir ali, ó. Saiu. Saiu. Devagar, 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 devagar. Boa, assim, peça o techo no chofo. Boa. Ó, a gente conseguiu chegar aqui. Vamos pôr isso aqui que é pedra. É, mas antes vamos dar uma olhada aqui. Só temos... É, essa aqui eu não coloquei na... Na tiradeira eu coloquei. Agora eu coloquei. Eu, porque ele tá... Abriu o sinalzinho, será que estão me vendo? Opa. E, caraca, vamos ficar quieto aqui. O cara tá vindo ali, ó. Caramba, mano, não era pra ele ter vindo. Olha. Ah, mano, aí tem dois. Não era pra vir. Por que eles não se levantam? Putz. Caramba, agora lascou, hein. Aí lascou, hein. Olha lá, outro lá. Caramba, agora lascou. Temos... Três, eu tenho que ir pra lá. Eu nem sei pra onde é o caminho. Aí eu cheguei aqui, aqui eu tenho que ir pra algum lugar. Ó. Ei, caraca, ó. Ixi, o maluco aqui, ó. Caraca, ó o maluco aqui, mano, esse. Se o outro vir aqui, o outro vai me ver, acho. Caramba, hein, turma. Olha só o que eu tô fazendo. Vamos devagar, vamos devagar. A gente vai passar por esse aqui, ó. Ih, ele... Caraca, turma, agora lascou. Eita. Vamos correr, corre, Hugo, corre. Corre, corre, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, corre. Ih, eu vou morrer. Vou morrer. Corre. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, corre. Você é louco. Alguém nos viu. Lógico que nos viu. Hoje, eu tô correndo que nem doido aqui. Ó, a gente vai perder de pegar um monte de coisa, porque eu tô morrendo. Eu tô correndo que nem doido aqui. Aí, abre, abre. Boa, mano. Boa, mano, boa. Fugimos. Ele só tá correndo, cara. Só tá correndo. Tá só correndo, cara. Ai, dói muito. Não sei se vou conseguir. A gente deixou de pegar um monte de coisa, um monte de coisa a gente deixou de pegar. Vamos embora. Vou proteger você. Vamos para a ilha juntos. Ai, ai. Habilidade de ir por dentro de desbloquear. Pés leves. Beleza, a gente tá desbloqueando as coisas. Aqui não dá para a gente usar nada. Aqui não. Vamos só dar uma olhada aqui. Aqui não. Vamos para cá, então. Caramba, hein, turma. Eu achei que o maluco ia ir embora. Que cheiro horrível. Cadáveres. Cadáveres. Opa. Eita, desmaiou. Quer ver? Não, não, não. Não morra. Sou muito tonta. Você não pode dormir aqui. Por favor, acorde. Amícia, o quê? Não, não. Estão vindo, Amícia. Amícia. Vai. Amícia, acorde. Acorde. Eles chegaram, Amícia. Você tem que acordar. Tem que com os 1S. Venham. Ah, não. Soldados. Não, não. Amícia, acorde. Santa Mãe Rato estão aqui também. Não, eles vão nos ver. O que eu faço agora? Eita. Ah. Olha, a gente pode... Usar os ratos para matar o pessoal aqui. Ó, pronto. Olha, a gente pode usar os ratos, turma. A gente está controlando os ratos. Vamos lá, controla os ratos. Pronto, o quê? Isso foi real? Oh, você acordou? Você está bem? O que aconteceu? Ratos. Estou ouvindo ratos. Ratos? Não se preocupe, eles ajudaram. O quê? Ei, ratos, viram isso? Ratos? Sim, o que aconteceu aqui? Eles... Estão comendo nossos homens. Soldados. Não, eu não posso. Descanse, eu cuido deles. Como? Vou te mostrar. Ah, o que vai controlar a horda de ratos? Segure. Tá. Boa, olha lá. Ah, tá. Eu soltei, não pode soltar. Espera, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqueles caras lá. Vamos pegar. Pronto, feito. Foi isso, você realmente... Isso, consegue se levantar? Eu preciso. Eu preciso. Ah, fácil. Beleza. Venha, vamos embora. Você realmente os controlou? Vamos pegar aqui álcool. Sim, eles me deixaram usá-los. Vamos lá, pegar álcool e enxofre. Certo, por enquanto, vamos só seguir em frente. Ah, encontrei uma forma de sair do prédio. Beleza. Ah, aqui. Hum, e agora? Será que dá para eu não usar eles aqui? Ah, tá. Ali tem outro, ó. Tá, mas agora a gente tem que dar um jeito de ver como que vai sair aqui. Mas, então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Falou e fui.